Opa, voltamos para encerrar a live, né? Porque a gente começou Eu espero que a live tenha sido salta Se não, para a gente encerrar a live com a Mayara Porque a gente não vendeu o peixe, o produto Então agora nós vamos vender o produto Bora Mayara, vamos vender agora o produto Que a gente não vendeu, né? E aí Vamos vender o produto para você Vamos botar no Facebook também Já, se Deus quiser Eu disse, a gente tem que fechar Porque a gente tem que vender o produto Como é que a gente pode, né? Você é terapeuta, você é coach Como é que a gente faz nesse momento Para ter um atendimento online É importante fazermos isso Porque eu já explorei a terapeuta para o restrante Agora, a forma da gente falar, brincando, né? Como é que a gente faz para ter contato, né? Nas suas redes sociais Você faz também atendimento online Venda agora o seu peixe aí Então vamos lá Vou falar, antes da gente encerrar aqui Eu preparei uma música de Alceu Valença Nunca tinha cantado É o Padim de Gabriela É o Padim de Gabriela Azevedo Que está aí Com a responsabilidade Olha, então Quem quiser saber mais Conhecer mais o meu trabalho Aí no Instagram Freitas Mayara Com Y e H Mayara Você vai ver lá Lives que eu já fiz Divulgações Informações sobre o meu trabalho Como consteladora familiar E também como coach E lá tem o meu WhatsApp Você pode mandar também no direct Para a gente estar conversando Porque a constelação familiar Ela é um tipo de terapia Que pode ser trabalhada Ela começou em grupo, né? Presencial Individual Mas pode ser feita também De forma online Dependendo do que for trabalhado Que for abordado Dá para fazer tranquilamente A gente faz Primeiro uma conversa Vai ver aí o que é a sua questão Porque para se fazer uma constelação A gente fala que tem que ter aí Uma queixa Um problema Algo que te incomoda Que a gente vai olhar isso Perante a A constelação familiar Vai olhar você juntamente Com o seu sistema Porque muitas vezes Nós estamos carregando Coisas do nosso sistema familiar É o que trabalha a constelação E que está no nosso inconsciente Então ela vai trazer aí A consciência De algo E muitas vezes São coisas simples Que a gente muda E começa a ter Resultados A nossa vida Começa a fluir Com mais leveza Porque nós Estamos carregando Como falamos aí Muitas coisas dos outros Às vezes a gente vai pegando Coisas dos outros E tacando aqui em cima E a gente faz isso De forma consciente E isso vai trazer aí problemas Tanto no físico Quanto no emocional Então ela nos dá essa oportunidade De olhar De trabalhar isso E de seguir com mais leveza E o coach Ele vai justamente Direcionar você Para atingir Métodos e objetivos Então a gente vai estar Trabalhando aí Primeiro O que são Suas metas Seus objetivos Dentro disso A gente segue aí Várias Ferramentas Formas de trabalhar Para trazer Isso Para fazer com que seja possível E às vezes Josélia São metas simples Tipo Às vezes uma pessoa Quer Conseguir algo Tanto comprar Adquirir algo Ou Às vezes A meta dela A gente fala Eu vou até fazer uma live Agora breve Lá no meu Instagram Falando sobre os pilares Da vida Então todos nós Temos esses pilares E as nossas metas E objetivos São traçados Dentro deles Por exemplo Financeiro Profissional Saúde E aí o que te impede Às vezes de estar atingindo Essas metas e objetivos É onde a gente vai Começar A trabalhar É porque me deve estar Aqui a nossa ministra Dona Meire Dona Meire Dona Meire É a nossa ministra aqui Ministra Meire Bom dia Já vai embora Gratidão aí Pelo momento Me emprestar Você aí Sim Sim Dona Meire Aqui é a responsável Pelo jureiro Que ótimo Mas é isso Assim Que eu falei Aqui Quem quiser estar sabendo mais Pode entrar em contato Com mim Vai lá no Instagram Manda uma mensagem A gente vai Vai se falando Vai conversando Tá bom? Tá aí Vamos lá Vamos fazer Vamos Vamos agora também Buscar os serviços profissionais Mas eu me interesso muito Pela constelação familiar Nós vamos buscar aí Os serviços profissionais Da Mayara Porque agora Não tem muita distância É só ir aí No direct Da Mayara Eu vou deixar Inclusive Salva isso aqui Vou compartilhar Nas redes sociais Nos grupos De WhatsApp No Facebook Todo mundo vai saber Ele encontrar Sim E como palestrante Josélia Eu comecei Há algum tempo E como agora A gente está Em possibilidade De fazer Palestras presenciais Foi o meio Que eu encontrei Que eu comecei A fazer As lives No Instagram Porque assim A gente está falando Está comunicando Levando a palavra Levando A nossa mensagem O que a gente sabe Compartilhando Com as pessoas Mas disso também Vem o retorno profissional Porque a gente sabe Que a vida é assim A gente dá A gente recebe A gente está Nessa sintonia Nessa vibração Por isso que É importante A gente vibrar Na abundância Na prosperidade Saímos da escassez O que é a escassez Ah, eu não vou falar Porque senão O outro vai ver O que eu faço Ah, eu não vou dar não Porque senão Fico sem Porque vai acabar E nós temos muito disso Nós precisamos só Reconhecer E trabalhar isso Para Jesus disse Eu vim para que tivesse Vida e abundância Então nós todos Podemos ter O que eu faço E eu vou Eu vou aqui fazer Já um desafio Para você Eu tenho conversado Com outros palestrantes Outras pessoas Que da sua área Que já participaram Da nossa live Se Deus quiser Nós iremos fazer É o que nós estamos Idealizando Um encontro Aqui no Vale do São Francisco Em Petrolina Com palestrantes Quando passar Tudo isso Que já já está passando Então eu já Conversei com O pessoal aqui Algumas pessoas A Vitória Pessoa Tenho conversado Com a Lília Com o Chiama Que também são palestrantes Que trabalham Com desenvolvimento humano Para a gente fazer Um encontro De terapeutas Mulheres Olha E outra Os terapeutas Que eu tenho Conversado Nas lives São mulheres Veja que desafio Nós fomos buscar Mulheres Então é importante Que a gente Faça esse encontro Para a gente Mostrar A nossa A nossa força O nosso empoderamento Também Para fazer o bem Porque a gente Já faz demais O bem Eu vou usar esse termo Para a gente Brincar Porque muita gente As mulheres Mas nós somos Esse ser raro E esse ser importante Na vida familiar Na vida profissional Como mãe Eu por exemplo Sou mãe de cinco Sou avó de três E essa Essa é a minha riqueza É por esse É por meus filhos Maiara Que eu hoje Busco Esse meu crescimento Quando eu vou buscar Pessoas como você Quando eu venho Para o jurei Quando eu vou Num treinamento De alto impacto Quando eu medito Com o Tadashi Eu já estou meditando Há mais de 60 dias Com o Tadashi Cada mundo Quando eu vou Quando eu busco É para o meu crescimento E para o crescimento Das pessoas Que estão Porque se fosse Ao meu entorno Se fosse só para mim Eu ia ligar Para o seu WhatsApp Ou para o seu telefone E iria conversar Apenas com você De forma individual E isso é o que? Isso é egoísmo Eu tive um grande mestre Um amigo Que era deputado federal Doutor Oswaldo Coelho E ele dizia assim Josélia Conhecimento É para a gente expandir Porque a gente morre E não pode levar conhecimento A gente tem que Passar para as pessoas Porque quanto mais pessoas Aprendem Mais o mundo fica melhor Mais a transformação E esse conhecimento Que ele já falava lá atrás Era através da educação Da agricultura Porque nós somos Na nossa essência A maioria Filhos de agricultores Netos de agricultores A gente tem essa essência E essa ligação Com a mãe terra Com a mãe natureza Com o rio Então, Mayara Isso também É importante que a gente Frize É que esse meu buscar A Mayara É pelo meu crescimento Mas pelo crescimento Também Das pessoas Que nos seguem Nas redes sociais Com certeza É mútuo O crescimento Ele é para nós E é para o próximo Então vamos lá Vamos lá Para a gente encerrar Deixar de explorar Porque está explorando Né Mayara Ô mulher Essa Josélia é demais Gostei demais Essa responsabilidade Para essa música Eu nunca tinha cantado Até ali a letra dela Ficando Ficando Vamos lá Não se admire Se um dia Um beijo A flor invadir A porta da rua Atrasa Te deram Um beijo E partir Foi eu que mandei E ver É para matar Meu desejo Faz tempo Que não te vejo Ai que saudade De você Eita menina Olha Se um dia Você se lembrar Escreve uma carta Para mim Pode Vão Porque Para me dizer Faz tempo Que não te fiz Quero matar Meu desejo Mas um monte De beijo E saudade Se disser Me cuidar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía Sobre Eu chorando Pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é E assim Eu gosto mesmo Doce Alceu Valença Sim Você admira Se um dia Um beijo A flor E vai A porta Da tua casa Não quero Um beijo Partir Foi eu que mandei Ver Para matar Meu desejo Faz tempo Que não te vejo Ai que saudade Doce Muito bem Maiara Que lindo É isso aí Quando a pessoa Quer Quer Quando a pessoa Quer Quer Quando não quer Maiara Só para encerrar Aqui Mandar um abraço Para Adriano Ele é jornalista Aí em São Paulo No Grajaú Está nos acompanhando Agora Mas ele é nordestino Ele está se amostrando Dizendo que é de São Paulo Do Grajaú Mas ele é nordestino Um beijo Maiara Muito obrigada Minha gratidão Minha gratidão a você A sua família Que nos acompanhou Eu estou aqui Sempre A disposição Para servir E já já Se Deus quiser Nós iremos fazer outra live Com música Com alegria Falando de outros assuntos De outros temas Então Deus Lhe abençoe Minha gratidão Meu amor E meu carinho Para você E para todo o povo De Minas Gerais Um beijo querida Amém Eu que agradeço Você e a todos Aí Muito obrigada A todos que estiveram Aí presentes Beijo grande Gratidão Tchau Tchau